Bom dia, manhã de 28 de agosto, com Charles Spurgeon. Azeite para a luz, Êxodo, capítulo 25, verso 6. Minha alma, como você precisa desse azeite? Pois sua lâmpada não continuar queimando sem ele. Seu pavio fumegará e se tornará uma afronta-se, a luz se for. É realmente, e realmente desaparecerá se não houver azeite. Você não tem uma fonte de azeite jorrando em sua natureza humana. E, portanto, precisa ir a quem vende e comprá-lo para si, como as virgens nécias terão clamar. Minha lâmpada está se apagando. Mesmo as lâmpadas consagradas não poderiam fornecer luz sem o azeite. Ainda que luzissem no tabernáculo, precisavam ser abastecidas. Ainda que nenhum vento forte soprasse, era necessário atiçar as candeias. E sua necessidade é igualmente grande sobre as circunstâncias mais felizes. Você, ainda assim, não poderá fornecer luz por nenhuma hora a mais. A não ser que o azeite fresco da graça seja concedido a você. Não era qualquer azeite que poderia ser usado no serviço do Senhor. Nem o petróleo que brota tão copiosamente do solo. Nem o óleo de peixes. Nem o que é extraído de nozes. Nenhum desses seria aceito. Apenas um azeite foi selecionado. O melhor azeite de oliva. A graça simulada da bondade natural. A graça fantasiosa das mãos sacerdotais. Ou a graça imaginária de cerimônias exteriores. Jamais servirão o verdadeiro santo de Deus. Ele sabe que o Senhor não satisfará com rios de tal azeite. Ele vai até a prensa do Getsemane. E tira sua provisão de Jesus. Que ali foi moído. O azeite da graça do Evangelho é puro. Livre de borra e resíduos. E por isso a luz que dele se alimenta. É clara e reluzente. Nossas igrejas são o candelabro áureo do Salvador. E serão luz para esse mundo escuro. Precisa de muito azeite santo. Oremos por nós. Por nossos ministros e nossas igrejas. Para que nunca tenham falta de azeite para a luz. Verdade, santidade, alegria, conhecimento e amor. Esses são todos feixes da luz sagrada. Mas não podemos oferecê-los a não ser que recebamos individualmente o azeite do Deus Espírito Santo. Que maravilha de meditação. Que as nossas lâmpadas possam ter esse azeite. Esse azeite puro do Senhor. Da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Tenham bom dia. E logo mais à noite nós voltamos para mais uma meditação. Com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon. O seu devocional diário.